E aí Gente, estamos de volta com o TV Man News desta quarta-feira e muitos telespectadores falaram aqui pra mim no ponto Mauro, você tem que provar o bolo pra provar se realmente é bom Então eu vou provar, agora eu peço desculpas porque a Ana Maria Braga, se estiver assistindo o meu programa Ela vai dizer, Mauro, a Sodiê não merece um garfo desse, realmente eu concordo, não merece Mas pra provar, um pedacinho pequeno, porque senão fica aquele mastigado no ar Gente, uma delícia, realmente é Nestlé, Sodiê 10 pra vocês, sucesso Agora eu peço desculpas, isso aqui gente, o que é isso aqui? Sem comentários Olha, parabéns pra você que tá ligando a TV agora, eu recebi aqui o Elton da Sodiê Que tá agora focando no Nordeste, já são duas lojas aqui em Maceió Então uma ótima oportunidade, é uma delícia, eu já conhecia os produtos, mas televisão ao vivo assim Você tem que provar, porque senão quem tá do outro lado não acredita E de fato é muito, muito bom Eu vou chamar agora o Alexandre Lino pra provar o bolo e falar de esporte Arruma outro garfo, porque senão fica complicado Tem um garfo verde aí em cima, o Lino tá vindo pra cá, vai provar também o bolo da Sodiê E vamos falar de Copa do Mundo e muito mais, deixa eu puxar pra cá Agradecendo mais uma vez ao nosso querido O Elton Fontolan Ele que veio lá de São Paulo De Salto, no interior paulista Trazendo aí essa iniciativa Mais uma iniciativa Empreendedora aqui No nosso estado O Alexandre Lino tá terminando de passar a maquiagem Vai fazer a volta na câmera E chega agora Ao vivo E hoje eu ainda vou pagar o Alexandre Lino Parte da dívida Parte da dívida Porque ontem, pra falar de esporte A França ganhou da Bélgica e é finalista da Copa da Rússia Lino, muito bom dia Você vê que TV ao vivo é complicado Eu sei que você tá de regime Mas por favor, abra a exceção E prove só um pedacinho do bolo Ó, pedacinho pequeno, da Sodiê No finalzinho, porque eu vou falando No finalzinho, retermina aqui Quando subir a letrinha, você prova Bom dia pra você Tá bonito E muito gostoso Tá cheiroso também Tá bonito Vamos lá? Vamos lá Ontem o assunto Não foi França e Bélgica Mauro Vedequim E você que nos acompanha Aqui pela telinha da TV Mar Tá se perguntando Lino, por que não foi França e Bélgica? Não foi a semifinal da Copa? A chegada da França A final da Copa da Rússia? O assunto do mundo do futebol ontem Foi esse que você vai ver na tela agora Esse assunto foi o assunto do mundo inteiro A chegada de Cristiano Ronaldo A Juventus A Juventus Faltaram as palavras É verdade Não, e tem um detalhe ali Eu acho muito legal você abrir assim Porque o Cristiano Ronaldo Estava bravo Porque segundo ele O salário dele Estava defasado em relação Ao Messi e ao Neymar Ao Messi, ao Neymar, ao Mbappé Exato E ele fez uma cobrança justa À direção do Real Madrid Que achou que ao Real Madrid Ninguém cobra É o maior time do mundo Da atualidade É tricampeão da Champions League E perdeu sua principal estrela Seu jogador diferenciado Jogador que desequilibra Cinco vezes eleito o melhor do mundo Maior artilheiro da história Do Real Madrid Fazendo Destruindo No futebol espanhol E o Cristiano Ronaldo Agora vai para a Itália Vai para Turim Vai para Juventus Juventus que também Que hegemoniza O futebol italiano E isso Leva Mais uma vez Todos os holofotes Ao futebol italiano Futebol italiano Que perdeu um pouco Do seu charme Futebol italiano Que já foi o futebol italiano De Zico Júnior Falcão Ou então Se a gente quiser Dar uma atualizada De Sidorff De Ronaldo Fenômeno De Dida Cafu Futebol Pirlo Ing-Zag Puxa vida Chevicenko Futebol italiano Que já teve tantas estrelas mundiais Sem contar Maradona Careca Maradona Careca Você também Viveu essa história E sabe muito bem Do que eu estou falando Porque o futebol italiano É Diferenciado E volta Aos holofotes do mundo Com a presença dele Cristiano Ronaldo Só para complementar O que você está dizendo A torcida do Flamengo É uma torcida única Aí ontem Eu recebi uma foto Não sei se você viu Dizendo que o Cristiano Ronaldo Saiu Porque com a ida do Vinícius Para lá Não teria espaço Ele ficou sem espaço Ficou sem espaço É vale a gente lembrar Para você que está nos assistindo Que o Vinícius Júnior Crack do Flamengo Foi comprado a peso de ouro Pelo Real Madrid E já foi para o Madrid Pode ser que o Vinícius Júnior Assuma a camisa 7 Bem verdade A gente tem que lembrar Que essa camisa 7 Do Real Madrid Vai estar pesando demais Quem for assumir Essa responsabilidade Vai ter que ser Muito bom Porque vai ser comparado Ao Cristiano Ronaldo Em todos os momentos É verdade Vamos falar um pouquinho de Copa? Vamos falar de Copa Falar do jogo de hoje, né? Daqui a pouco a gente fala Do jogo de ontem Hoje tem Croácia Inglaterra E Ontem A minha torcida não funcionou A Bélgica dançou Eu hoje Vou novamente Torcer para o mais fraco Vou torcer para a Croácia Sabendo que O time liderado Por Harry Kane É mais forte Nesse desafio Tem mais tradição Camisa pesa Semifinal de Copa Mas eu estou aqui Com o time liderado Por Modric Faz um futebol Muito bonito Um futebol parecido Com o futebol brasileiro Então a gente tem muito A esperar Dos croatas Jogam Para frente Jogam na qualidade Jogam na técnica E Os ingleses Jogam na força Na tentativa De construir Seu segundo título mundial Em busca De 66 É mesmo, né? 52 anos depois É muito tempo Que os ingleses Esperam Os ingleses Não torcem muito Para a seleção Ontem A gente viu a festa Que a França Fez E... Linda a festa Linda, linda Tomaram as ruas De Paris Então na final De Copa do Mundo É incrível, né? É A gente tem um tempinho Que não chega lá, né, Mauro? Não, e é importante A gente dizer Talvez você fosse complementar É a terceira Em seis copas É a terceira vez Que a França chega A final Ganhou em 98 Perdeu em 2006 E agora? E agora Vai ter a oportunidade Ou pega a Croácia Ou pega a Inglaterra Não pega a Bélgica A Bélgica Que tirou o Brasil É o fim De uma geração Ou essa geração Vai continuar E vai ter fôlego Para 2022 Basta a gente lembrar Que alguns desses jogadores Ainda tem como jogar A próxima competição De Bruyne Lukaku É... Controal Vai ser eleito O melhor goleiro da Copa A gente tem uma telinha aqui Para mostrar Qual será o cenário Da geração belga Eu acho que tem lenha Para queimar Lukaku Fellaini De Bruyne Hazard O Hazard Só queria mandar um recado Aproveitar O Hazard É... Isso é a idade Que eles vão ter Na Copa Do Catar Do Catar Vai ter que trocar O Kompany Vai ter um pouquinho velho O Vermalen O Verdogen Seleção muito boa De craques Internacionais Mas que na hora Que precisou Faltou perna Faltou Ontem Quem assistiu A Bélgica Ontem Fica perguntando Como foi que o Brasil Perdeu para esse time É mesmo A gente fica perguntando Porque Muito fraquinho Mertens É... Cinco anos Provavelmente fora Da próxima Copa O Hazard Ainda tem lenha Para queimar Com 29 O Hazard Eu quero tirar Uma brincadeirinha Porque ele repetiu O Romário Em 94 Dizendo que iria Para a Copa E seria campeão O Romário Levou a taça Para casa Já o Hazard Deu azar Deu azar Deu azar Gostei Da tirada Ele fala Fala muito Eles falaram muito O próprio Neymar Tinha dito isso O mal controado Deu uma Tirou Tirou o Brasil Tirou Não tem o que a gente falar Neymar pode fazer O mimimi Que for Mas quem passou Foi a Bélgica Quem vai disputar O terceiro lugar É a Bélgica E o Neymar Já está de férias Está de férias É né Triste E aí Mas Tenho mais uma telinha Para hoje Para a gente encerrar Uma tela triste Porque O Valdirã Jogador aí Que é de Alagoas Sim Infelizmente O mundo das drogas Não sai dele E ele Acabou com a carreira dele Uma pena Uma pena E só para que um pouquinho A gente tem imagem Do Valdirã Encontrado nas ruas Aí foi internado O Vasco Pagou o tratamento dele Mas Já voltou para as ruas Essa é uma foto antiga Foto nova A gente não tem Porque ele está nas ruas De São Paulo E a gente não sabe Não tem mais notícias Do Valdirã Uma pena Ontem O Brasiliense Anunciou a chegada Do Jobson A gente torce Para que o Jobson Tem uma história Tem uma história melhor Do que a do Valdirã Porque Esse aí Infelizmente Já teve Uma Duas Três Quatro Oportunidades E não conseguiu Abandonar o mundo das drogas A gente espera Que o Jobson Aquele mesmo Que brilhou No Botafogo Do nosso querido Daniel Lisboa Da redação da TV Mar Da produção Da parte técnica Da TV Mar Que o Botafogo Que revelou O Jobson Tinha tudo Para ser seleção Tudo para ser Um grande jogador Do futebol mundial As drogas Problemas Bebidas Acabaram com ele A gente torce Para que nessa chance Que o Brasiliense Deu ao Jobson Que ele possa Apegar-se a ela E conseguir Reerguer O final de carreira Do Jobson Tomara Tomara que sim Um baita jogador Infelizmente Com essa trajetória Valdirã também Foi artilheiro Da Copa do Brasil De 2006 E hoje Mas Encerrar em clima Para cima Vamos encerrar Com uma tradição aqui Olha Segundo a produção Esse gafo Foi lavado Esterilizado Esterilizado Higienizado Portanto o senhor Pode usar esse Um pedacinho E diz que é importado De onde é que eu não sei Provavelmente Paraguai Paraguai Vamos lá Gente Muito obrigado Obrigado pela companhia Obrigado pela lembrança Sobe a letrinha Porque hoje o Lino Não vai poder falar